E nós vamos falar sobre as famosas joias do Bolsonaro, que o Bolsonaro nunca teve elas, que foi um presente da Arábia Saudita para a presidência da República. Nunca foram do Bolsonaro, mas a imprensa tenta, quer porque quer dizer que é dele, coisa e tal. E um dos crimes que estavam acusando ele era de sonegação de impostos, porque, teoricamente, na cabeça dessas pessoas malucas da imprensa, ele teria tentado tirar as joias sem pagar os impostos devidos ali. Só que não faz sentido isso, porque as joias eram presentes para a presidência da República, não era para o Bolsonaro em si. Só na cabeça do pessoal, da narrativa, da imprensa, que eles querem dizer que essas joias eram do Bolsonaro e coisa e tal. Enfim, e agora acabou mais essa narrativa. A imprensa, a Receita Federal informou que as joias são livres de imposto. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Uglandi, Nheco Nheco Pum e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse caso das joias do Bolsonaro é das coisas mais escrotas que eu já vi acontecer em política brasileira. O quanto a imprensa se esforçou para criar, tornar um nada, um escândalo contra Bolsonaro. E pior que tem gente que ainda cai nessa história, meu amigo. É impressionante isso, como que tem gente que cai nesse papo da imprensa tradicional socialista aqui do Brasil. Qual que foi essa história? O Bolsonaro teve uma visita na Arábia Saudita e voltou. Não tinha nada com ele. Numa outra oportunidade, uma outra visita que foi feita só por membros da comitiva do governo, o príncipe saudita mandou um presente para a presidência da república que consistia de uma série de joias que, na avaliação dos jornais, era 16 milhões de dólares. Nossa, 16 milhões de dólares. Na avaliação depois dos peritos da justiça, era 5 milhões de dólares só. 5 milhões de dólares ainda é um bom dinheiro. Mas o problema todo é esse. A presidência da república recebe um monte de presente de um monte de chefe de estado. Isso é normal. E houve caso de desvio de presente da presidência da república? Houve na época do Lula. Vocês lembram? O Lula levou um monte de coisas da presidência da república, do acervo para um banco lá em São Bernardo do Campo? Foi um escândalo na época isso. Bolsonaro não fez isso. Só que uma dessas peças que foi trazida lá de fora para o Brasil, quando chegou no aeroporto de Guarulhos, ela estava sendo trazida por um assessor do ministro Bento Albuquerque, porque lembra? O Bolsonaro não foi na Arábia Saudita. Não foi o Bolsonaro que trouxe as joias. Aliás, esse é um dos pontos que a imprensa faz questão de deixar subentendido, que seria ele que tentou trazer por outra pessoa. Não, o Bolsonaro não foi na Arábia Saudita. Ele foi antes, numa outra viagem. Mas nessa viagem que veio as joias, ele não foi para a Arábia Saudita. Quem foi foi só uma delegação do governo brasileiro com o ministro Bento Albuquerque na época. E um assessor do Bento Albuquerque trouxe essas joias que eram presentes do príncipe saudita para o governo brasileiro. E ele, por algum motivo, esqueceu de declarar esse negócio lá na chegada no Brasil. Achou que não ia ter importância, porque ele é oficial, coisa e tal. Está tudo registrado, toda a papelada estava feita. E aí o fiscal da Receita, num excesso de zelo, porque a verdade é essa, é tudo agente do governo, é tudo coisa que está dentro do governo brasileiro, não deveria gerar esse tipo de ação, mas enfim, fez lá a inspeção e achou as joias e confiscou as joias porque elas não tinham sido declaradas. E daí acusaram o Bolsonaro de tentar entrar com as joias ilegalmente, sendo que o Bolsonaro nem estava sabendo desse negócio. Foi um presente dado ao Bento Albuquerque lá. Enfim, não teve essa história toda, essa confusão toda que estão querendo armar nisso daí. Foi um grande balão de vento nisso daí. Não tem nada nessa denúncia das joias. E as joias, em momento algum, Bolsonaro pegou essas joias. Não teve nada disso. Teve outros presentes de outras joias que ele chegou a pegar e devolver o que foi o caso, que também não faz diferença, porque no final das contas existe uma linha bastante crítica entre presente pessoal, que tem que ser abaixo de um determinado valor, e presente institucional. Essas joias, como eram presente institucional, deveriam ficar na presidência da República. Mas a imprensa, na sede dela de criticar o Bolsonaro por alguma coisa, porque o problema deles é esse. Eles não têm do que criticar Bolsonaro. Bolsonaro fez um governo excelente. Conseguiu, mesmo com pandemia, com guerra, com tudo mais, conseguiu manter a economia brasileira pungente, crescendo, recuperação em V, uma ótima privatização, privatização de várias empresas. A Petrobras privatizou várias subsidiárias, privatizou a Eletrobras, mais um monte de coisa. Caminhou com a privatização de um monte de empresas. Infelizmente, com a volta do Lula agora, isso vai ficar parado. Mas, ou seja, um governo excelente do Bolsonaro. O pessoal não tem o que criticar, porque não tem nada de corrupção para acusarem ele. Aí pescam esse caso, que não tem nada a ver com nada, e querem jogar na cola do Bolsonaro. Isso daí, na culpa do Bolsonaro, isso. E uma das coisas que estavam acusando era isso. Porque as outras coisas, não tem nenhuma lógica. Ah, Bolsonaro roubou as joias. Roubou como? As joias estavam lá. Ele não estava na mão dele. Como é que ele roubou um negócio que não está na mão dele? E outra coisa que falaram sobre ele é justamente essa tentativa de sonegação de impostos, que passaria essas joias. Ele não falou o que era, porque ele não queria pagar os impostos sobre as joias e coisa e tal. O que não tem lógica, como o pessoal da Receita falou aqui dentro do processo lá, não tem. É isento de imposto. Deveria ter sido declarado. Ok, houve um erro. O assessor lá do Bento Albuquerque deveria ter declarado as joias. Mas é o tipo da coisa que é um problema burocrático. Não é um problema de roubo de dinheiro. Não é um problema de sonegação. Não é um problema desse tipo. Enfim, no final das contas, é mais a expressão de que não tem nada nisso. Porque tirando essa sonegação de impostos, resta o quê? Ah, que é uma joia que Bolsonaro roubou? Não, não roubou. Não ficou com nada. Não ficou com nada disso. Ou seja, repara como é que eles tentaram construir um negócio. E isso acontece por quê? Pelo desespero da mídia. Porque eles querem ter alguma coisa contra Bolsonaro e não conseguem de forma nenhuma. É o que eu falo. O pessoal está muito preocupado. Caramba, o Flávio Dino está fazendo censura. E tirar o Deltão da direita e coisa e tal. Cara, eu estou olhando para essas coisas. Eu estou achando ótimo. Eu estou achando que esse pessoal está desesperado. Eles estão justamente minando o que eles têm de poder institucional ao quebrar todas essas regras. O pessoal que acha que as coisas se resolvem na força, não. As coisas se resolvem nas ideias, no argumento. É ali que você resolve os problemas. E nesse assunto, meu amigo, a gente está ganhando fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.